Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos mais uma vez de volta ao canal. E pra você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e hoje eu vou fazer uma sobremesa, um docinho de chocolate que parece mais um brigadeiro de colher e ele fica maravilhoso, meus amores. Sempre que eu faço aqui em casa, eu não consigo parar de comer, porque ele fica realmente muito gostoso. E ó, não leva banana, hein? Pra aquelas pessoas que não curtem muito receitas com banana, ele não leva banana, não leva ovo. Então, me acompanho até o finalzinho desse vídeo de hoje pra não perder nenhuma dica e nem o detalhe dessa gostosura fit. Bora lá comigo! Pra fazer essa receitinha de hoje, com o fogo desligado, por enquanto, você vai colocar 50 ml de leite de coco, 150 ml de leite, eu tô usando desnatado. Se você quiser, pode estar utilizando só o leite de coco. Vou adicionar também uma colher de sopa de leite em pó, eu tô utilizando o desnatado também. Duas colheres de sopa de chocolate, 100% cacau. E vou acrescentar o açúcar mascavo, uma colher de sopa. Se você quiser, pode estar adicionando algum adoçante também da sua preferência, tá bom, meus amores? Vou ligar o fogo, sempre no baixo, tá bom? Temperatura baixa aí. E vou começar a mexer. Quando ele começar a ferver, gente, não para de mexer, porque senão ele vai agarrando no fundo da panela. E o chocolate, ele sempre mais difícil mesmo de dissolver, tá bom? Se você quiser peneirar um pouquinho antes de colocar, até dar uma melhorada. Mas é só ir mexendo com a colher, que num instantinho ele já dissolve. Gente, aí o ponto dele é quando ele começar a desgrudar, assim, do fundo da panela, como eu tô mostrando pra vocês, ó. Aí, quando ele dá esse ponto, você desliga o fogo e espera esfriar um pouquinho. Eu gosto sempre de estar levando pra geladeira, né? Pra comer ele um pouquinho mais gelado e ele ficar mais durinho um pouco. Mas se você quiser, pode. É só esperar esfriar um pouquinho e já comer ele assim, que ele já tá prontinho. E fica uma delícia. Eu vou colocar num ramequinho aqui e levar pra geladeira. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês como que fica a consistência. Deixei na geladeira por um pouco mais de uma hora. E olha só que delícia, gente. Gente, isso daqui não fica parecendo um brigadeirão de colher? Olha só que maravilhoso. Isso daqui fica muito gostoso. E eu que estou na TV. Isso daqui vai me salvar com certeza. Gente, se vocês gostaram dessa receitinha bem fazinha que eu fiz aqui hoje pra vocês, não esqueçam de deixar aquele super like aqui embaixo pra mim. Porque você deixando esse like, o YouTube entende que essa receitinha é legal, que esse vídeo é relevante e entrega pra mais pessoas. Se inscreva no canal se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque assim você não perde nenhuma receitinha que eu postar aqui no canal. E toda vez que eu postar no YouTube vai te lembrar que tem gostos do dafit na área. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo algumas receitinhas que você pode estar gostando. Também uns docinhos bem facinhos de fazer que já tem aqui no canal. Então, meus amores, eu me despeço hoje. Eu aguardo vocês aqui sempre, sempre no próximo vídeo do canal, hein? Até lá! Tchau! Tchau!